Música Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. O vídeo de hoje é um vídeo simples, mais importante. O vídeo de hoje é falando sobre como podemos melhorar o filtro Hang-On. O que é o filtro Hang-On? É esse filtrinho aqui que ele fica de forma externa no aquário, por cima do vidro. Ele é um filtro simples e prático, porém ele vem com alguns probleminhas. E quais seriam esses problemas? Eu vou abrir ele aqui e esse filtro não está completo. Eu tirei o que vinha dentro dele. O que vinha dentro dele, pessoal? Vinha uma esponjinha preta aqui. E essa plaquinha aqui, ela não era aberta. Ela era fechada, com uma coisa chamada perlom e carvão por dentro. Qual é o problema desse filtro, pessoal? O problema é que essa esponja que fica aqui atrás, normalmente atrás do filtro, ela serve como filtro biológico, que é para filtrar a parte da amônia e do nitrito, que são substâncias geradas pelo ciclo do nitrogênio e pelas bactérias. O ideal é que essa esponja ficasse na frente do perlom. Por quê? A primeira coisa que passa pelo aquário, pelo filtro, são os detritos, restos de alimento, restos de comida e tudo mais. Esses restos deveriam passar primeiro pelo perlom, para quando chegar nessa esponja, não saturar ela com vários desses elementos. Então, o que acontece muitas vezes nesse filtro? Essa esponja, que deveria ser só um elemento filtrante biológico, acaba sujando muito, porque ele fica antes do perlom. Então, como podemos melhorar isso, pessoal? A primeira coisa é substituindo aquela esponja preta por cerâmica. O que seria cerâmica, pessoal? A melhor cerâmica que podemos colocar no filtro RENG-ON, pelo espaço pequeno de compartimento que ele tem, é o Ciporax Mini. Essa é a cerâmica. São realmente cerâmicas especiais para que as bactérias consigam se instalar aqui dentro. Se tirarmos aquela esponja preta e colocarmos aqui dentro o Ciporax Mini, a quantidade de sujeira que vai passar por dentro do aquário vai ser muito mais fácil retirar depois do que aquela esponja. Fora que o Ciporax é mais eficiente do que aquela esponja. Então, dessa forma, conseguimos melhorar a parte da filtragem biológica. Agora, em relação a essa plaquinha que vem com ele com perlom e carvão ativado, eu recomendo, pessoal, vocês, para não ficar comprando essas plaquinhas, sempre que saturar a outra plaquinha quando ela ficar muito suja, eu recomendo vocês cortarem quando ela sujar, tirar o carvão que está aqui dentro, tirar tudo o que tem aqui dentro, vai ficar dessa forma. Vocês compram pela internet o perlom que vende em 3, 4 metros por tipo 20 reais. Vocês vão cortando, passam aqui em volta o perlom, colocam o carvão ativado dentro dele, fecham e colocam simplesmente um elástico aqui dentro, porque assim vocês vão economizar muito dinheiro e vão poder fazer as trocas do filtro de vocês mais constantemente. E a gente devolve o filtro para cá e o filtro vai melhorar muito se vocês fizerem essas pequenas modificações. Se tiver alguma dúvida, terei prazer em responder, pessoal. Até mais!